Sou o Porto da Pedra Alô tigre, me esclare, salva o sol Eu canto, eu pinto, eu bordo, sapo, caí a tela Torto da pedra, enlouquece a passarela Eu canto, eu pinto, eu bordo, sapo, caí a tela Torto da pedra, enlouquece a passarela E outra vez, outra vez O tigre mostra as gargamelidas Que doido pra ganhar o carnaval Faz parecer bem natural a loucura de essa vida Nem todos que aqui estão são loucos Nem todos que são loucos aqui estão Neste reino da insanidade A teimosia, a vaidade, dão as mãos E Dona Maria, primeira até no nome A de encontrar Napoleão Assombrando a ópera em Paris Um composto com fantasma condenado à solidão E o mal O mal que era apenas aparente Foi tomando a sua mente Tudo do destino e da discriminação E a loucura idealista fez lutar até a morte A o maluco, beleza? Há 10 mil anos atrás Já dava adeus a tristeza Pregando amor e a paz A o maluco, beleza? Há 10 mil anos atrás Já dava adeus a tristeza Pregando amor e a paz Menino Menino, maluquinho, delicade No cinema até tema Louca é toda criança E cisque E cisque, bailar incomparável Com certeza incurável Na loucura pela dança Tão louco, tão louco Tão louco Quanto o bispo do Rosário Fez do mundo um inventário Para doar ao criador Eu fiz aí Eu fiz aí E um pavilhão em São Gonçalo Loucuras, vidas e imaginários Tão loucos quantos Que a gente já cantou Eu canto, eu pinto, eu toto Sapo, caí, a tela Porto da pedra Enlouquece a passarela Eu canto, eu pinto, eu boto Sapo, caí, a tela Porto da pedra Enlouquece a passarela E outra vez Outra vez O time mostra as garras da menina E doido E doido pra ganhar o carnaval Faz parecimento natural A loucura que é essa vida Nem todos que aqui estão São loucos Nem todos que são loucos Aqui estão Nesse reino da insanidade A teimosia, a paidade Dão ação E Dona Maria Viverá a terra em nome A te encontrar Napoleão A sombra da ópera em Paris O tomou-se com fantasma O nome é nada Sancão E o mal O mal que era apenas aparente Foi tomando a sua mente Doido do destino e da discriminação Feito o galão E o tom de choque E a loucura idealista Feito dar até a morte A um maluco beleza Há dez mil anos atrás Já dava a Deus a tristeza Pegando amor e a paz A um maluco beleza Há dez mil anos atrás Já dava a Deus a tristeza Pegando amor e a paz Menino Menino O maluco beleza O maluco beleza Do cinema até ter Maluca é toda criança Diziste, diziste Diziste, baralho incomparável Com certeza impurável Na loucura peladão Tão louco 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 Segura, menino Tão louco em detalhes Para doar ao piano Eu vi sair Eu vi sair E o pavilhão em São Gonçalo Por aí, Lele Por aí, Lele